e ilustres amigos do canal tudo bem no vídeo de hoje falaremos sobre as oportunidades dos tesouro prefixados porque as taxas caíram será que chegou a hora da marcação a mercado ou foi algo realmente pontual se você gosta desse tipo de conteúdo eu já te convido inscreva-se aí no canal ative o sino da notificação para você receber diariamente aqui o nosso vídeo porque aqui você já sabe o melhor investimento é no seu conhecimento e aqui tem vídeo todo dia vamos começar falando então das taxas do tesouro prefixado 2025 que é o título prefixado do tesouro direto com o vencimento mais curto estamos falando de um vencimento menor do que três anos é um vencimento considerado até curtíssimo para falar a verdade e aqui o que nós temos na semana passada que foi do dia 14 ao dia 18 de março nós tivemos uma primeira data a taxa subindo disparando na segunda-feira e depois ela está literalmente desabando todos os demais dias saiu de 12 69 ea última taxa foi 12.12 muita gente já preocupada querendo saber se realmente é isso as taxas vão continuar caindo mesmo ou não essa isso são as taxas de fechamento que o tesouro direto disponibiliza de forma gráfica veja que o prefixado 2029 que é um título com vencimento já considerado médio para longo ele também tem o mesmo movimento aumento queda das taxas que você está verificando aí desde então a última segunda-feira dia 14 de março só que vamos mostrar para você aqui agora a nossa planilha que nós trazemos as melhores taxas e os melhores preços historicamente para você entender um pouquinho só desse movimento e ver que isso daí pode ser apenas uma questão de ajuste só que olha antes de te mostrar essa taxa nós temos a playlist aqui qual a melhor taxa e o melhor preço e lá eu falo também dos ipc as principais e com juros semestrais esses títulos longos estão com taxas maravilhosas e com preços excelentes vou deixar a playlist aqui no alto nesse card para você entender melhor vamos lá começando a falar então do prefixado 2025 esse é um título aí que você está vendo a taxa média mensal dele então a sua esquerda embaixo no vídeo você tem aí o 10,08 é a taxa média que nós tivemos então no mês de setembro essas são taxas de abertura que eu pego aqui e trago para você para você entender então em média no mês de setembro foi essa taxa quando foi então para o mês de outubro a subiu para 10 87 também aí a sua esquerda e depois jamais ao centro do seu vídeo é a taxa de novembro 12 02 repare que depois em dezembro houve uma queda forte e agora mais à direita do seu vídeo você vê duas taxas 11 32 que foi de janeiro taxa média mensal de janeiro de abertura e depois uma leve queda em fevereiro só que repara essa última aí que eu vou colocar até de verde aí para você reparar 12,22 por cento tá aí no canto do seu vídeo para você verificar essa aí é a nossa taxa média mensal agora do mês de março ou seja tudo indica que teremos realmente uma taxa do mês de março a taxa média como uma das maiores que nós estamos tendo aí desse título a guarda aí que você vai entender falando da taxa diária como ela tá se comportando ao longo desse mês de março veja aí à esquerda lá embaixo do seu vídeo 11 55 foi quando começou o mês vou até ajustar aqui um pouquinho para cima depois as taxas foram subindo ao longo do mês e veja que elas estão se situando aí entre esse intervalo de 12,30 a 12,60 em nenhum momento elas passaram para 12 60 mas em dois momentos chegaram a 12 54 foi a melhor taxa e dois dias seguidos aí mais no centro da sua tela que nós tivemos no mês de março ou seja o que que significa isso se você tivesse comprado o título nessa data aí que foram duas datas que nós tivemos exatamente no dia 16 de março e no dia 14 de março para você entender semana passada nós tivemos essa taxa se você comprou o título significa que em média você vai receber 12,54 por cento ao ano levando esse título até o vencimento que é janeiro de 2025 porque eu falo em média porque veja se as taxas continuarem a subir significa que no primeiro momento no primeiro ano ano você vai receber menos do que 12 54 e já no segundo ano você vai receber mais essa é a relação se a taxa sobe mais do que a taxa que você tem o preço tende a cair e aí você recebe menos no início por outro lado se essas taxas reduzirem e você pegou essa taxa de 12 54 e ela for caindo 12 11 e meio por aí você vai receber muito mais no início e isso aí te permite então o ganho na marcação mercado que a venda está antecipada desse título sem você precisar levar até o vencimento só que agora eu quero te mostrar aqui o histórico das taxas desse título enquanto eu vou carregando para lá eu quero te falar que eu lancei aqui o clube de membros o clube de membros é um conjunto então de oportunidades e de várias questões que eu trago aqui para você de forma exclusiva são quatro possibilidades de você participar e ajudar o canal e olha tem plano de 66 reais por mês se você quer receber vídeos com mais qualidade mais detalhadamente e além disso participar ativamente do canal tá aí a oportunidade para você é só você clicar no canal e tem lá antes do vídeo você vai verificar lá clube de membros vai lá que você vai gostar muito bem falando então do quartil ou seja quais são as 25 por cento melhores taxas desde 2021 estou dizendo para você as taxas então mas mais de mais de um ano que nós temos aqui o melhor quartil vai entre 11 15 e 12 78 porque 12,78 por cento foi a melhor taxa desse título só que repara na última sexta-feira nós tivemos então como eu já falei para você aqui ó 12 54 nós tivemos por duas oportunidades tela marcada no alto aí do seu vídeo à sua esquerda depois as taxas regrediram um pouquinho de maneira que na sexta-feira a taxa de abertura foi 12 39 ela está nesse quartil ou seja nas 25 por cento melhores taxas históricas desse pouco mais de um ano e além disso veja que ela está mais próxima da taxa máxima então você já verifica aí que as oportunidades não passaram elas continuam se renovando em termos de taxa e em preço então taxa significa o que você ter uma boa rentabilidade comprar um título com uma taxa no melhor quartil significa que você está comprando com uma taxa melhor do que as pessoas que compraram ao longo desses mais de 14 meses aí para trás isso não significa que vai ser melhor do que para frente nós não temos como prever mas você já sabe exatamente quanto você vai ganhar porque porque esse título você paga o preço e sabe que se levar até o vencimento você recebe mil reais então tá aí falando de preço o melhor intervalo vai até setecentos e vinte e nove e noventa e sete ou seja o melhor quartil as 25 por cento melhores oportunidades de preço e na sexta-feira ele fechou as 722 então veja que está no intervalo traduzindo para você aqui estamos os dois das duas por cento melhores taxas históricas desde 2021 vou repetir a taxa está excelente porque esse intervalo de dois por cento melhores taxas vai de 12 36 a 12 78 e ele fechou a 12 39 então tá aí em termos de preço estamos nos 12 por cento melhores preços desses últimos 14 meses que vai até 722 e 76 bom se você tem dúvidas se o pré fixado está com a boa taxa e está aí com um bom preço que está aí na tela para você só que eu trouxe um gráfico novo aqui para você entender melhor veja aqui ó esse gráfico novo aqui que eu trago é o gráfico do melhor quartil ou seja você já viu ali aonde está situado em termos de valor só que olha como graficamente facilita sua visualização na esquerda do seu vídeo lá no alto em azul você está verificando o título lançando quase a 800 reais bem aqui no alto na esquerda mais precisamente esse título foi lançado a 796 vamos arredondar para 800 reais esse título vai pagar no vencimento mil reais logo aquela taxa não estava boa porque veja o preço já estava pertinho de mil reais só que aí o preço foi caindo 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 e aí você verifica aqui que o melhor preço foi recentemente desses melhores preços eu estou falando de 2021 para cá considerando esse histórico melhor preço tinha sido no início de novembro que ele chegou ali próximo de 680 reais mas veja esse quadro marcado em verde que eu trago para você é o melhor quartil é o intervalo então das 25 porcento melhor dos 25 porcento melhores preços então veja que nesses últimos desde que ele foi lançado janeiro aí nós estamos trazendo os dados desde janeiro ele não foi lançado ele tem mais tempo do que isso você tem aí a oportunidade novamente de comprar ele dentro do do melhor quartil e com preço excelente em resumo rentabilidade boa e preço mais baixo do que o preço que a maioria das pessoas comprou nesse último ano e aí você gostou ou não só que eu quero te mostrar também aqui o histórico de preço desse tipo de título para 2020 eu vou trazer isso no nosso próximo vídeo detalhado essa tabela que você está vendo aí na sua tela é o histórico então de taxa e de preço de 2020 por que eu estou trazendo você vai verificar aqui aqui no site do tesouro direto quando você colocar em investir nesse combo e marcar 2025 selecionou o título e escolher essa opção todos os anos você vai verificar aqui que esse título já existia ele não começou agora ou seja as taxas dele vieram variando desde 2018 que foi a data de lançamento dele essa taxa já havia chegado a 12 e 36 lá em 2018 e você lembra que 2018 foi aquele momento bem conturbado principalmente em setembro foi o momento eleitoral e aí até esse título saiu do tesouro por isso que você vê a taxa saindo a zero ou seja ele foi retirado do rol de títulos disponíveis para venda em 2020 e voltou agora em 2022 e a taxa já bateu as melhores taxas históricas mas verifica que em 2020 o máximo que ela chegou tinha sido aqui ó 867 vou repetir esse título em 2022 ele está acima de 12 por cento lá em 2020 ele estava em 867 a média das taxas em 2020 era 6 e 35 então veja quem comprou em 2020 e também 2021 pagou muito pior é claro você vai dizer mas não tinha como comprar é verdade não tinha como comprar depois que ele saiu do rol mas veja aqui no início aí na sua tela várias taxas aí alguns 6 por cento quando ele ficou à venda entre janeiro e fevereiro de 2020 em resumo para você as taxas estão excelentes como a gente tá comparando os últimos dois anos e em termos de preço veja que o preço foi subindo o mínimo foi 672 60 veja que esse preço então 672 60 é um preço muito bom quando nós estamos comparando em relação aqui no caso 2021 então foi um preço melhor e ele estaria ainda dentro desse melhor quartil eu espero que você tenha entendido aí a respeito dos prefixados e dessas taxas maravilhosas que estão aí se renovando acima de 12 por cento são as taxas que tem aqui agora se você tá na dúvida e quer se proteger da inflação eu gravei um vídeo como se proteger da inflação com prefixado e tesouro IPCA assista aqui que você vai entender essa sua taxa de 12 por cento até quanto ela te protege da inflação assista lá que você vai gostar vamos falar dos outros dois títulos o prefixado 2029 lembrando esse 2029 esse sim ele entrou somente em fevereiro de 2022 ou seja nós temos aí exatamente agora na data de hoje que eu grave esse vídeo um mês desse título e aí você repara no canto esquerdo no ponto alto que com base nesse um mês ele entrou aí então no melhor quartil vejam as cores verdes já aí para você a sua esquerda variando então mas qual seria nesse pequeno intervalo as melhores oportunidades entre 12,34 e 12,47 veja que aqui ó ele já está no limite então você já verifica que a taxa está boa está na cor verde e o preço esteve o preço mudou para a cor amarela ou seja saiu desse melhor quartil recentemente então tá aí para você o IPCA 2 o tesouro prefixado 2029 é um título que vence mais lá para frente mas também está aí ó num bom histórico em termos de quartil eu não trouxe gráfico ainda porque os dados dele são dados ainda muito incipientes apenas 30 dias por isso eu não estou trazendo ele para você aqui olha se você quer entender um pouco melhor a respeito dos investimentos na renda fixa e também em particular no tesouro direto se você está com alguma dúvida assista essa nossa playlist aqui do alto mapa do tesouro eu gravei vários vídeos didáticos e sequenciais para você entender tudo sobre o tesouro direto é a playlist mais assistida do canal acompanha lá que você vai gostar para finalizar o pré fixado o que nós temos temos aqui temos também o pré fixado aqui que é o pré fixado 2033 só que nesse caso é com juros semestrais é um título que também foi lançado em 21 de fevereiro de 2022 bem recentemente completando agora 30 dias olha que movimento interessante desse título que é o mais longo dos pré fixados disponíveis à venda a taxa começou muito ruim tá eu toda vermelha depois ela mudou para taxa intermediária e agora entrou uma taxa verde ou seja o melhor quartil aqui é bem verdade aqui que essa taxa já foi melhor na quinta na terça-feira dia 15 de março a taxa estava muito boa 12 52 veja aí e o preço também estava muito bom tivemos aqui a melhor taxa e o melhor preço para esse título nessa última quinta-feira só que veja todos os títulos pré fixados estão com taxas acima de 12% é muito interessante esse tipo de valor só que lembrando essa rentabilidade aí é uma rentabilidade bruta para você saber qual é a rentabilidade líquida que você vai ganhar você tem que fazer esse cálculo aqui como todos esses títulos eles têm mais de dois anos de vencimento você pega o 12,45 e multiplica pela melhor a menor alíquota de imposto de renda que é 15 por cento como é 15 por cento você multiplica por 0,85 ou seja nesse caso de dois mil e 33 que está com a taxa de 12 45 você receberia líquido 10 e 58 mas ainda tem que tirar a taxa b3 então ficaria aí aproximadamente 10,38 por cento líquido aí para você você gostou se você não gostou aguarde que olha amanhã eu trago as melhores rentabilidades em cdb e ó já vou dando aqui um spoiler tem cdb acima de 15 por cento pré fixado você não ouvi errado 15 por cento é exatamente isso e para finalizar esse vídeo de hoje se você quer saber o que os grandes investidores estão comprando os grandes bancos fundos de pensão e de previdência assista essa nossa playlist aqui do lado já vou dar logo uma dica pré fixado tem sido preferido deles quer saber qual racista lá meus amigos eu desejo sempre que vocês estejam na presença de deus que vocês aproveitem muito o tempo com as suas famílias e olha fica de olho aqui porque a queda dessas taxas tudo indica que é temporário esse movimento de queda não passou é tão somente a projeção do mercado com relação aos juros futuros que cedeu nessa última semana e não há indicativo aqui de que ele possa subir mais do que ele subiu na semana retrasada então aguarde acalme o seu coração porque o mercado não acabou em termos de oportunidade de pré fixado um abraço e até o próximo vídeo o